E o vídeo de hoje vamos começar o vídeo de rotina, de organização da casa para a gente poder ir viajar. E o vídeo de rotina, de organização da casa para a gente poder ir viajar. E o vídeo de rotina, de organização da casa para a gente poder ir viajar. E o vídeo de rotina, de organização da casa para a gente poder ir viajar. E o vídeo de rotina, de organização da casa para a gente poder ir viajar. E o vídeo de rotina, de organização da casa para a gente poder ir viajar. E o vídeo de rotina, de organização da casa para a gente poder ir viajar. Se inscreva no canal. 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 Meu filho queria muito ir. E a gente vai com a família do meu marido. E eles queriam muito ir. Queriam muito que nós fôssemos. E como a gente é tranquila. Assim, eu não preciso ficar me preocupando com muita coisa. Eu falei assim. Ah, vamos enfrentar, né? Pra quem foi no Brás. O que é viajar, gente? O que é viajar, gente? De carro, tranquila, no ar-condicionado. Então, gente, estamos indo. E hoje eu tô preparando as coisas aqui de casa. Eu fui... Ah, também. Mais uma novidade. Comecei a levar o Natan pra natação. Então, hoje de manhã eu fui pra natação com ele. Aí eu volto. Olha o meu cabelo, gente. Volto acabada. Eu nem me maquio porque eu derreto lá. Só que como daqui a pouco eu tenho pilates, eu acabei que... Falei assim. Vou ficar com essa roupa. Vou emendar. Porque aí eu já resolvo o que precisa fazer aqui em casa. E depois, mais tarde, eu fico tranquila. Então, vou levar vocês comigo nessa organização aí antes da viagem. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Ah, mas pera. Antes, já se inscreve no canal, já deixa seu like. E vamos comigo começar mais um vídeo. Agora sim. Gente, vocês acreditam que esse saco aqui, ó, de 4 quilos foi aquele que eu comprei no Suns Club no mês retrasado. Ou seja, que eu comprei em fevereiro. Vocês acreditam? Maravilhoso. Tá rendendo muito, ó. Eu coloco nesse pote que tem 900ml. 900 gramas, né? E tá rendendo muito, gente. Já lavei aqui, ó, a roupa que estava pendente pra eu lavar. Vou deixar secando. Então, quando chegar já vai estar tudo sequinho. Quem sabe amanhã já. E tô lavando agora os panos de chão. Que ontem a moça veio limpar aqui com a glória de Deus. E uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. É que eu tive que ir no mercado comprar mais leite. Porque o do Natan tinha acabado. Vou até repor. E eu comprei esse álcool aqui. Que é mais antigo. Acho que deve até conhecer, gente. Um cheirinho maravilhoso de eucalipto. Eu fiquei apaixonada. A minha sogra tava usando. E aí eu falei assim. Nossa, eu vou comprar um pra mim. Eu amei. O meu aqui de casa tava acabando. Aí eu já aproveitei e achei no mercado. Porque não é sempre que eu acho. E peguei. Maravilhoso. Super remecomendo. Um cheiro maravilhoso. E também comprei. Tô testando agora um outro sabão líquido. E foi pras copas da Isabelle, né? Então peguei esse daqui. Acho que eu paguei... Acho não. Paguei 14 reais. Nesse... De 900ml da Omo. E vamos ver se é bom, né, gente? E é isso. Vamos terminar de organizar aqui. Vocês viram que eu tava fazendo a lancheira do Natan, né? Que eu sempre levo a lancheira dele depois. Pra ficar tudo bem fresquinho. Eu não gosto de deixar a lancheira lá. Graças a Deus eu tenho essa oportunidade, né? De poder levar tudo fresquinho. Então eu opto por isso. E é isso, gente. Vamos lá. Porque tem muita coisa pra fazer. E a lista tá grande. 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 E, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Minha airfryer morreu. Literalmente. Vou jogar ela fora. Tá até saindo uma água ali. Sei lá, gente, o que aconteceu. Ela não tá boa. Aí a gente decidiu descartar ela. Porque ela tá saindo fumaça, sabe? Quando usa. E aí... Foi até, tipo, engraçado. Porque eu tava... Essa noite eu não passei bem. E aí eu tava respondendo o pessoal no direct, né? Já fazia muito tempo que eu tava acordada. Levantei, orei, respondi mensagem. Eu falei assim, ah, vou responder o pessoal no direct do Instagram. E aí uma moça falou que uma vizinha dela pegou fogo na casa por causa da airfrack que tava com problema. E aí eu... Sabe quando você sente assim? Tipo, é um sinal de Deus. Joga o seu lixo. Não tá bom a sua. Não deixa que isso aconteça na sua casa. E aí eu vou... Já vou descer com o lixo. Quando eu for descer pra ir pro Pilates. E aí eu vou ter que descartar ela. E aí eu vou ficar sem airfryer. Não sei quando eu vou comprar outra. Mas eu prefiro minha casa em segurança do que com um negócio que pode pegar fogo, né, gente? E agora, outra coisa que eu gosto de fazer antes de viajar é o quê? Limpar a geladeira. Ver o que tem de comida, de tudo. E já fazer a limpa. O que tiver bom eu vou separar e vou dar pra minha mãe. Que aí ela consome. E o que der eu vou congelar. O que... E é isso. Eu acho que é isso. Eu tenho essas duas opções. Porque tá tudo bem fresquinho, né? É que a gente combinou de viajar de última hora. Senão eu nem teria comprado coisa pra guardar na geladeira, né? Eu acho que é isso. E olha, agora tudo lavado. Sequei, guardei. E aí, gente, minha mãe veio aqui. E aí eu já aproveitei, ó. Esvaziei a geladeira. Deixei só os frios ali que a gente come. E a manguinha. O resto não estraga nada. Só quatro dias, né? E é isso. Ai, que paz, né? Agora... A roupa está terminando de bater. Então, assim que terminar, eu já vou guardar. E eu preciso... Ai, gente, vai ficar escuro. Pera aí. Deixa eu ligar. Eu vou fazer a minha mala e a do Natan. Então, eu vou começar pela dele. Porque... Aí eu já mato isso. A minha, se eu fizer, tipo, de noite, não tem problema, né? Mas a dele, como ele dorme aqui no quartinho, aí eu não consigo. E eu deixei, gente, tudo aberto aqui, ó. Pra arejar. Ai, eu tô morrendo de calor. E eu tenho que... Eu tenho, acho que, 15 minutos pra fazer a mala dele. Porque eu tenho que sair pro Pilates. E, gente, não me julguem por essas caixas, essa zona aqui. Enquanto eu não finalizar a mala, a maternidade, eu não consigo terminar de tirar isso daqui. Ah, isso daqui, ó. Foi da festa surpresa de chá que fizeram lá no Ministério de Mulheres pra mim. Aí eu trouxe pro Natan. Pra ele brincar. Inclusive, vou até deixar aqui na caminha dele. Que ele ama, gente, balão. Então, eu trouxe pra ele brincar. E aqui, eu vou separar a roupinha dele. Na verdade, eu só vou pegar a roupa aqui, ó, gente. Porque ele só tem essas duas gavetinhas. E tá semi-bagunçado. Mas, vamos lá. Tchau. Tchau. E como a mala começa a ficar mais simples, né? Quando não é mais bebê Vou levar os itens dele de higiene Aí o restante tá na mochila dele Então da escola aí Quando ele chegar eu coloco Boné, uma roupa de frio porque vai fazer 36 graus Só tô levando Por precaução Pijama, camiseta, bermuda Uma roupinha de sair, mas a gente vai ficar em casa Roupa de piscina E roupa íntima, gente Isso tudo vou colocar dentro dessa mochila E é isso, gente Um crocs e É o que Natan vai levar Facilita muito Chega um momento da vida que fica mais fácil E aí eu vou levar o leite dele Uma mamadeira, um copo d'água E é isso, gente Não tem mais nada Bom, né? Praticidade Agora o meu O que eu vou levar? Vou levar três vestidos Roupa íntima Chinelo Uma rasteirinha Um biquíni E é isso, gente Meu livro Que eu vou começar a ler Meu notebook Maquiagem Higiene Que eu já deixo pronta A necessaire Basicamente é isso Eu vou mostrar pra vocês Se ele tem do homem de ferro Sim Eu vou ter que ir pra ele Você vai fazer com ele? Sim Na escola Na escola? Na casa dele Na casa dele É O Raider, né? Amanhã a gente Amanhã a gente Eu não tinha trabalho Eu tinha trabalho Pode ser da irmã? Pode Tá Obrigada Terminei então Vocês viram que eu coloquei tudo Nessa mochila Oi Esse é na parte Porque é a grande Paçuca Ó Fio Eu vi Paçuca Ai Fio Eu vi Paçuca Deixa a mamãe falar ali Com as meninas Ó Rapidinho Tá bom? Tá Então eu coloquei As coisas dele Todas nessa mala E nessa mochila aqui Eu vou levar Tipo uma madeira Água E os brinquedinhos dele Que é quase nada gente Porque Chegar lá Ele não brinca com nada Então Vou deixar aqui Esses dois saquinhos Que aí eu consigo organizar E aí agora gente Vamos terminar A minha Né filho? É Tcharam Vem filho Bom Já está de noite Natão foi dormir Terminei de fazer a mala dele Que eu mostrei pra vocês Eu aproveitei Já fiz um pouquinho Agora eu vou terminar De fazer a mala A gente só vai ficar Três dias lá Gente É verdade Fazer uma mala Bem minimalista Então eu vou levar Um biquíni Uma canga Uma toalha De piscina Tô pensando mais No Natão Eu mando isso daqui E aí eu vou colocar Dentro de um saquinho Peraí Separei alguns saquinhos aqui Vamos ver se algum Vai Que aí já fica Separadinho Se eu for pra piscina Eu uso Se eu não for Nem preciso me preocupar Eu sempre guardo Esses saquinhos aqui De TNT E eu vou levar Minha bolsinha De praia também E aí O que que eu vou levar Pra usar lá? Um shorts Dois tops Eu vou com esse vestido Então esse daqui Já vai No corpo Eu tô alimentada De roupa, né gente? Tá fácil não Aí aqui Eu já tinha deixado Também minha necessaire Com tudo Que eu preciso De higiene Deixa eu ver se tem Pasta de dentro Escova aqui Ah, tem escova Tudo aqui Minha maquiagem Minha escova rotativa Que eu vou levar Aí eu tô pensando Se eu vou levar esse chapéu Vai ou não? Você acha? Não Eu vou levar Se eu vou colocar aqui Não Tá meio amassado Não, acho que Não, ele é amassado aqui Acho que eu não Acho que eu não vou usar Vou levar o chapéu O boberto O anel acho que eu vou usar E aí O que mais Que eu vou levar? Vou levar Esse vestido E aí O outro vestido Que eu vou levar Daqui a pouco Meu marido Vai piscar Lá na minha irmã E aí É isso, gente Só três dias Acho que tá Mais do que bom Porque eu quero Uma mala Bem pequenininha Sabe? Não quero ficar Levando um monte De coisa Até porque lá A gente não faz Nada Fica em casa Então não precisa Ah Acho que eu só vou levar isso Nossa Vai ser a mala mais Compacta da história Vou levar só uma calça E uma blusa, né? Porque vai aqui Um shorts E aí tem uma blusa Minha que tá lavando Então vou esperar secar Acho que é isso Acabou Eu ia até usar A minha mala de viagem Mas Eu já deixei as coisas Da Isabelle Nela Então Eu vou ter que usar Essa daqui Que é uma do meu marido Que tava ali E é bom que eu consigo Colocar o notebook Nela Deixa eu ver se tá suja Aí eu já coloco Do meu notebook Meu caderninho Nem sei, gente Se eu vou usar essas coisas Eu vou levar Nossa Não vai caber Ai Que mala pequena, amor Não está aí Não cabe nada Tá aqui Acabou É bem pequenininha Não contava com isso Acho que eu vou colocar aqui E aí Se eu levo Comigo Na frente E a minha bolsa Vai dar uma disfarçada, né? Acho que é isso, gente Isso daqui não vai Isso daqui não vai Carregador do celular Fone de ouvido Vou deixar aqui E é isso Finalizei Isso daqui eu vou levar Que é Organizador extra, né? Caso eu precise Acho que nessa casa Vai precisar de mais uma mala De mão, né? Uma pra cada filho E o marido Ele com a mochila Fica uma semana, gente Vou deixar essas coisas Lá na sala E, gente Voltei pra encerrar o vídeo Já estamos no dia seguinte São quatro e pouco da manhã E a gente tá saindo de casa A casa está saindo Ficando toda em ordem E é isso Espero que vocês tenham gostado A gente acompanhar Esse vlog aí Um pouco fora da rotina, né? Organizando as coisas pra viagem Se você gostou Já fala Deixa seu like Se inscreve no canal Vem me acompanhar Também lá no Instagram Eu, Bruna Com dois Ns Domingos E é isso, gente Vejo vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus E tchau Tchau